Hélio afirma que Volta Redonda é uma equipe técnica e que Paissandu tem que tomar imensos cuidados. Papão enfrenta o Voltaço neste domingo, pela primeira rodada do quadrangular. Partida terá utilização do Vare Técnico comenta, não podemos deixar de fazer alguma coisa pensando que é uma garantia. O primeiro desafio do Paissandu no quadrangular da Série C do Brasileiro será diante do Volta Redonda, neste domingo, dia 3. O treinador bicolor Hélio dos Anjos comentou algumas características do Voltaço e deu destaque para a parte técnica da equipe carioca. Esse time, Volta Redonda, tem as suas características. Por ser uma equipe técnica, temos que ter imensos cuidados, principalmente não deixando eles comporem o jogo no nosso campo. Todos os jogos que eles colocaram o time deles dentro do campo do adversário, a técnica dessa equipe foi muito forte, muito positiva. Nesta segunda fase da terceirona, o VAR será utilizado para auxiliar os árbitros em campo. Apesar do uso da tecnologia, Hélio ressaltou que o Paissandu não pode jogar pensando que ela é garantia de algo. Sendo assim, o técnico disse que o time bicolor tem que ir até o fim nas jogadas. O VAR é conduzido pelo ser humano. Não acredito que serão sete câmeras com uma na Série A. Acredito no máximo três ou quatro câmeras para trabalhar. Precisamos ter atenção para não transferir, dentro do jogo, toda a nossa responsabilidade para o VAR. Estou atendo a isso. Não podemos deixar de correr até o último lance, quando for atacado, mas também não deixando de acreditar no gol até o último momento, pois a responsabilidade do VAR é após os acontecimentos e não podemos deixar de fazer alguma coisa pensando que o VAR é uma garantia. Paissandu e Volta Redonda se enfrentam neste domingo, a partir das 17 horas, no estádio da Curuzu. Lembrando que a partida só poderá receber a presença de mulheres e crianças na torcida.